Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso enroladinho de queijo com presunto super fácil de fazer, a massa fica bem temperada e bem fofinha vale a pena conferir essa receitinha desde já eu convido todos vocês a se inscreverem no canal e acompanhar todas as receitinhas nós vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo sem fermento 35 ml de óleo, um ovo inteiro, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal 5 gramas de fermento biológico seco e 80 ml de água vamos precisar também de uma colher de sopa de leite em pó em uma vasilha pessoal nós vamos colocar um ovo inteiro vamos colocar também 35 ml de óleo conforme vocês estão observando vamos colocar o açúcar o sal o leite em pó e a água e o fermento pessoal misturar tudo com certeza vai sair excelente essa nossa massa vocês podem acompanhar que vocês vão observar como ficou esse enroladinho de queijo com presunto ficou uma maravilha então pessoal aqui já estou mexendo alguns ingredientes conforme vocês estão vendo vou colocar agora o fermento biológico seco que é para pão, para massas 5 gramas desse fermento vou mexer juntamente com os demais ingredientes e depois eu vou acrescentar a água tá pessoal sai perfeita essa massa do enroladinho de queijo com presunto fica excelente desde já pessoal eu convido vocês aí se quiserem compartilhar o vídeo deixar o seu like deixar o seu comentário vou responder todos vocês eu fico muito grata por vocês estarem acompanhando a cada dia as receitinhas do canal depois que coloquei todos os ingredientes que eu mencionei assim para vocês eu vou colocar por último é a farinha de trigo vou colocar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento vou misturar um pouquinho e depois pessoal precisamos trabalhar com as mãos as mãos tem que estar bem higienizadas ok? porque nós vamos sovar essa massa para depois deixar descansar por uns 30 minutinhos já misturei a massa lembrando para vocês que eu vou colocar um pouquinho de orégano nessa massa para poder a massa ficar assim bem saborosa aqui eu estou sovando ainda a massa e agora eu vou colocar um pouquinho de orégano isso fica a gosto de cada um de vocês mas eu garanto para vocês que fica uma delícia vou misturar mais um pouquinho aqui sovar mais um pouquinho olha que maravilha de massa pessoal culinária a pessoa tem que fazer com amor e a culinária é uma arte é muito gratificante você preparar um salgado ou um doce um jantar um almoço para quem você ama para a sua família e a gente compartilhar também com os nossos amigos aquilo que a gente aprende a cada dia eu já deixei aqui pessoal descansar a massa por uns 30 minutinhos agora eu coloquei um pouquinho de farinha para poder colocar a massa e eu vou esticar essa massa está linda essa massa linda e cheirosa depois que eu estiquei pessoal eu vou cortar em tirinhas para depois eu enrolar o queijo com presunto vamos precisar de um tabuleiro o tabuleiro tem que estar untado com margarina e farinha para poder a gente colocar os nossos enroladinhos de queijo com presunto aqui eu tenho pessoal o queijo e tenho também o presunto eu cortei a fatia ao meio aí peguei um pedaço de presunto e de queijo primeiro você coloca o presunto para depois o queijo enrola conforme vocês estão observando agora vamos enrolar na massa sendo que na pontinha pessoal nós vamos precisar de fechar porque o queijo ele derrete e se deixar aberto ele pode sair né e então fecha na pontinha e vamos assim rolando não tem segredo nenhum quando chegar na outra pontinha nós vamos fechar também ficou assim pessoal tá vamos colocar no tabuleiro agora eu estou pegando outro pedaço de presunto com queijo e vou fazer o mesmo procedimento vamos enrolando assim até fechar todo o nosso enroladinho de queijo com presunto já coloquei no tabuleiro pessoal pincelei com ovo e agora estou colocando orégano porque o orégano dá um toque especial no nosso enroladinho de queijo com presunto o forno já está sendo pré-aquecido em 180 graus eu vou levar esse nosso enroladinho no forno já está no forno pessoal pode observar já está crescendo mais um pouco e aqui pessoal quando ficou bem douradinho esse foi o ponto do nosso enroladinho para ficar perfeito olha que maravilha de enroladinho de queijo com presunto olha está quentinho pessoal chega fumaça está saindo está maravilhoso esse enroladinho de queijo com presunto eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e eu aguardo todos vocês na próxima receita e querendo deixar o like comentário fico agradecida ok? aguardo todos vocês o queijo com presunto